E agora, aparece na nossa telinha dois elementos sintáticos de grande importância para um concurseiro. E bem complexo. Há várias formas de se explicar isso. A gente paciente, a gente ativo, eu não vou usar isso. Eu vou usar o meu jeito de te mostrar como você diferencia um complemento nominal de uma adjunta de nominal. Primeiro, minha gente, nós saímos de uma tela, a de número 12, a anterior, onde nós tratamos de uma unidade chamada de morfologia. Fica bem claro que agora nessa nós vamos tratar de análise sintática interna. Os termos da oração. Daqui um pouquinho, mais adiante, teremos um isso cá em concurso e os termos da oração. De novo, ele vai aparecer. Só que complemento nominal e adjunta de nominal, eles vêm juntinho para confundir o teu cérebro. Então, você que está aí do outro lado, me ouvindo, olhando para a tela e me ouvindo, vamos fazer só um feedback nos termos da oração. Nós saímos do morfológico. Qual é a diferença de morfologia para análise sintática? Morfologia é o teu nome de batismo. Quando você nasceu, seu pai, sua mãe com seus padrinhos deram um nome. Você teve um nome. Depois, socialmente, você se juntou aí para o trabalho, você casou e daí você formou uma família. Dentro dessa família, você recebeu outros nomes, mas não perdeu a sua essência. Para você receber esses outros nomes, eles têm que estar relacionados a você. E você é o morfológico de que eu trato. Por isso, quando a gente fala em artigo, substantivo, adjetivo, pronome, verbo, adverbio, preposição, conjunção, interjeição, numeral, nós estamos falando do batismo da palavra. Agora, nós estamos falando da palavra no seu contexto, na sua frase, na sua relação com outros. Por isso, a gente chama isso de sintático. E cada um, dependendo da casa onde ele estiver morando, ele é chamado de termo da oração. Esses elementos estão todos relacionados a verbo. Por isso, os termos da oração dividem-se em três. Termos essenciais, termos integrantes e termos acessórios. Ainda não chegamos na nossa telinha. Vá me ouvindo. Os termos essenciais são dois, sujeito e predicado. Os termos integrantes são quatro. Objeto direto, objeto indireto, complemento nominal. É esse que a gente vai tratar daqui um pouquinho. E a gente da passiva. Nos acessórios, adjunto adnominal. Olha aí, está aí. É um termo integrante brigando com um termo acessório. Porque o adjunto adnominal é acessório. Junto com adjunto adverbial, junto com o aposto. Restando o vocativo, que é um termo independente da oração. Então, por que eu desfilei essa diferença? Porque agora vai brigar um dos termos integrantes com um dos termos acessórios. Por isso, na hora da prova, enxergue bem a palavra complemento nominal. Que não é a mesma coisa que adjunto adnominal. Embora ambos estejam relacionados a um nome. Por isso, nominal. Completa o nome. A adjunta adnominal se junta ao nome. Bah, Bia, mas como é que eu enxergo essa diferença? Então, volte o teu olhar para a tela, que até então eu estou falando com você. E agora vamos acompanhar o que eu fiz aí no mapa. O complemento nominal, sempre precedido de preposição, ele completa o sentido de... Completa o sentido de um substantivo abstrato. Eu coloquei sentimento, porque às vezes você pode não lembrar o que é abstrato. Abstrato é aquele que não tem vida própria. Por exemplo, um sentimento depende da existência de outro. Por isso, eu o relacionei abstrato com sentimento. Quando eu te digo amor à mãe, você está vendo que aquele a mãe está relacionado a amor. Você está vendo que um substantivo abstrato, sentimento, gerou ali um complemento nominal. Ele está completando o nome amor. Mas o complemento nominal se refere a um adjetivo. Devemos ser fiéis à mãe. Você está vendo que fiéis é o referencial do sujeito nós. Nós devemos ser fiéis. Mas fiéis à mãe. A palavra mãe está se referindo a fiéis. Que no caso aí, depois do verbo ser, verbo de ligação, você já viu no isso cá em concurso lá no começo, que depois de um verbo de ligação, morfologicamente a palavra é um adjetivo. Sintaticamente é um predicativo do sujeito. E se tiver uma expressão a esse adjetivo fazendo referência, completou o nome. Nós chamamos de complemento nominal. Ele mora longe da mãe. Observa que longe é um advérbio. Deu ideia de lugar. Da mãe se refere ao longe, que é um advérbio. Então você lembra que complemento nominal é uma expressão que faz referência a um substantivo abstrato, a um adjetivo ou a um advérbio. Numa prova eles vão colocar Romano 1, 2 e 3. Querem saber em que alternativa a expressão a mãe, a mãe e da mãe são complementos nominais em todos eles. Mas se pedir em que alternativa a expressão sublinhada é um complemento nominal, modificando ou relacionado a um adjetivo, você já sabe que é apenas o 2. A um advérbio, apenas o 3. Ou a um substantivo, apenas o 1. Pronto. Memoriza esses três exemplos. Na hora da prova, associa esses três exemplos ao exemplo que te derem. Do adjunto a de nominal, normalmente precedido de preposição. Está junto de substantivo concreto. Observa lá esse substantivo abstrato, complemento. Aqui é concreto. Me dá um exemplo. O casaco de veludo era lindo. Ora, você está vendo que de veludo se refere ao casaco. Lá em cima a mãe se refere ao amor. É diferente. Casaco não tem nada a ver com abstração. Ele é um substantivo concreto. Tem existência própria. De veludo se refere ao casaco. De veludo se refere ao casaco. Eu também poderia retirar o de veludo. Ele não está completando. Ele está adjetivando. Ele está qualificando. Simplesmente isso. Eu poderia ter dito que o casaco era lindo. Mas era o casaco que é de veludo. Esse de veludo deu uma referência ao casaco. Diferente a mãe que é o amor, o sentimento dela. O sentimento do amor. Então você está vendo que lá em cima ele está completando. O amor de alguém. Aqui você está vendo que é o casaco de veludo qualificando o casaco. Então a diferença é que lá você tem um substantivo abstrato. Aqui você tem um substantivo concreto. É a diferença de ser adjunto adnominal. Portanto, a mãe lá em cima. E de veludo, a banca vai te dizer. Representam termo da oração? Sim, eles representam termo da oração. De mesma relação? Não. Lá em cima o termo da oração é chamado de termo integrante e complemento nominal. Aqui é chamado de termo acessório adjunto. Adnominal. Agora, se a referência é a mãe, a mãe e da mãe, todos representam o mesmo termo de igual classificação chamado de complemento nominal. Se eu te disser a sala de aula está cheia e eles sublinharem de aula, comparando com de veludo ali do casaco, e ambos representam o mesmo termo da oração? Sim. De igual classificação, perfeito? De veludo e a sala de aula, esse de aula se referindo à sala, ambos são adjuntos adnominais. Questão de prova. Ele trouxe copos de cristal para a festa de formatura. Todos devem respeito às leis e o regulamento está cheio delas. Dividiu por partes. A Banco Objetivo faz muito isso. Ela te dá um período e ela divide o período por partes. E ela quer saber a parte que apresenta a expressão sublinhada na função de complemento nominal. Daí eu fui lá e olhei. Ele trouxe copos de cristal. Eu olhei para trás, copos é nome. Me lembro da linha ali. Copos não é adjetivo. Copos não é advérbio. Copos é um nome. Daí eu vi amor e casaco. Eu lembro dos exemplos que a Bia me deu. E ali eu tenho copos. Aí é um substantivo concreto. Já lembro o casaco de veludo. Copos de cristal se relacionam. De cristal é adjunto ou adnominal. Mas eles querem complemento nominal. Então a primeira parte está fora. Para a festa de formatura. De novo deformatura. Uma expressão onde peça complemento ou adjunto. Eu tenho que olhar para o nome. Está relacionado à festa. De novo o meu raciocínio. Me lembro do mapa. Festa é um substantivo. Não é adjetivo nem advérbio. Mas ainda estou em dúvida. Porque pode ser complemento. É nome. E pode ser adjunto adnominal. Daí eu fui ver aquela palavra festa. Festa não é nome abstrato. É nome concreto. É um substantivo concreto. Daí eu lembro do exemplo casaco de veludo. Deformatura é adjunto adnominal. Primeira e segunda parte estão fora de cogitação. Todos devem respeito às leis. Eu olhei para trás. E respeito é um nome. Daí eu vi que respeito não é adjetivo. Respeito não é advérbio. Respeito é um nome. E respeito é um nome abstrato. Um nome sentimento. Abstrato. Não é concreto. Então eu já vi que as leis. Fazendo referência a respeito. E quem deve respeito. Deve respeito a. Eu não posso retirar. Ele completou o nome respeito. A terceira parte tem sim complemento nominal. E o regulamento está cheio delas. Vá. Eu vi o verbo de ligação estar. Cheio. Estou vendo. O regulamento está cheio. Ah. Já me lembro lá. Ser fiéis. Está cheio. Fiz essa referência. Já vi que delas se refere a cheio. E daí no momento que eu tenho uma palavra fazendo referência a um nome abstrato. Ou a um adjetivo. Ou a um advérbio. Eu chamo a isso de complemento nominal. Portanto. Considerando os exemplos dados. E as expressões sublinhadas. Existe complemento nominal. Na parte 3. Verdade. E na parte 4. Também. Por esta razão. O gabarito é a letra E. Mais uma dica supimpa para a sua prova.